Você sabe como funciona o licenciamento ambiental no Brasil? Por quais etapas o empreendimento tem que passar para que ele fique devidamente licenciado? E afinal, qual a importância desse processo? Se você quer esclarecer essas dúvidas e saber mais sobre esse tema, então fica aí que a gente vai te explicar isso agora. E aí galera, beleza? Hoje vamos falar sobre licenciamento ambiental. Primeiramente, é importante a gente entender o que é o licenciamento ambiental e qual sua importância. Bom, de acordo com a Resolução CONAMA nº 237, podemos definir licenciamento ambiental como um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Que definição grande, hein? Resumindo, então, o licenciamento ambiental é o processo no qual o poder público vai analisar se determinado empreendimento atende as legislações ambientais pertinentes a ele. Esse processo é importante, pois permite avaliar os aspectos ambientais nos quais os empreendimentos interferem e verificar se sua implementação e funcionamento não prejudicam o meio ambiente e as pessoas no entorno. No final das contas, o licenciamento ambiental acaba sendo uma ferramenta que dá mais sustentabilidade e as atividades exercidas pelos seres humanos. E por falar em sustentabilidade, temos um vídeo no canal que vai te ajudar a entender o que significa esse termo tão falado atualmente e tão importante. Basta acessar o link do card ou do comentário fixado que você vai ser direcionado diretamente para esse vídeo. E antes da gente continuar falando sobre licenciamento ambiental, se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal com o sininho ativado, para que dessa forma você receba mais vídeos como esse e assim possa conhecer cada vez mais sobre temas relacionados à engenharia e o meio ambiente. Mas voltando para o licenciamento ambiental no Brasil, a gente tem que com a promulgação da Lei Complementar Federal nº 140 de 2011, foi regulamentada a competência comum entre os entes federativos. Ou seja, União, Estados, Distrito Federal e Municípios ficaram todos responsáveis por realizar o licenciamento. Porém, cada um ficou com a parte. Nesse contexto, nós temos que a lei mencionada definiu que aos municípios caberia o licenciamento de atividades e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, bem como os localizados em unidades de conservação instituídas pelo município. Já a União, representada nesse caso pelo IBAMA, ficou responsável pelo licenciamento de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, como por exemplo, atividades localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em um país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas ou em unidades de conservação de domínio da União. Localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais estados, as que são relacionadas a material radioativo ou que utilizem energia nuclear, entre outras. Quanto aos estados e o Distrito Federal, se tem que eles passaram a ter competência licenciatória residual. Ou seja, os processos de licenciamento ambiental que extrapola a competência e habilitação municipal, mas também não são cabíveis à União, são de responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e do Distrito Federal. Dentro de todo esse cenário, é importante ressaltar uma questão. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. Por sua vez, na ausência de órgão ambiental capacitado ou conselho de meio ambiente no Estado e no município, a União deverá desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like e compartilha para que ele possa ajudar também outras pessoas. Além disso, escreve aí nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam para os próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube te avise quando a gente lançar um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!